Música Eu povo, hoje é um dia de muita alegria A gente tá recebendo aqui na comunidade da Carobinha O Voz da Comunidade Trazendo alimento pra quem tem fome Nosso bairro aqui é bem carente Tem bastante gente com fome, viu? Renê, quero agradecer a você Ao Voz da Comunidade E a todos, todos que fizeram essa doação Que é muito importante, gente Façam doação Faça lá o seu pique, se alimente quem tem fome Quero agradecer em nome do Instituto Angeluz Da Unidas de Vila Kennedy Essa parceria com o Voz da Vila Kennedy Que vai beneficiar 100 famílias na Vila Kennedy E agradecer ao Voz, ao Renê Toda a sua equipe Por essa benfeitoria pra nossa comunidade de Vila Kennedy Quero agradecer muito A galera do Voz das Comunidades Em nome do nosso amigo Renê Que distribui 100 cestas básicas aqui pra Vila Vintém Num momento tão difícil que a gente está enfrentando uma pandemia global A favela ajudando a favela Quero agradecer a vossa comunidade pela doação da cesta básica E muito obrigado por ajudar as pessoas aqui Sou Maíze Freitas, do Grupo Alemão Solidário Quero agradecer ao Voz da Comunidade mais uma vez Por estar sempre apoiando as nossas famílias Bom, gostaria de agradecer ao pessoal do Voz das Comunidades Por ter partilhado as doações deles com a gente Daqui do Coletivo Palacari Que é extremamente importante Essa parceria entre as favelas E os coletivos e movimentos De diversos territórios De favelas do Rio de Janeiro Pra que a gente possa lutar o máximo Que a gente pode Pela seguridade alimentar Dos nossos moradores